Olha, dando sequência, vamos acompanhar agora a entrega de carrinho no programa Minha Renda no Dia do Trabalhador que foi realizado aqui no município de Pinheira. Acompanhe. Em mais uma ação do governo do estado, Pinheiro recebeu uma grande ação do Dia do Trabalhador. Sob a coordenação do governador Carlos Brandão, a ação visava fornecer meios de trabalhar mais dignos para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. A essência do programa Minha Renda foi manifestada na entrega de 22 carrinhos, proporcionando aos contemplados não apenas uma ferramenta de trabalho, mas também um símbolo tangível de esperança e oportunidade. Desde o seu lançamento em outubro de 2023, o programa Minha Renda tem sido uma âncora para a inclusão socioprodutiva, distribuindo mais de 3 mil carrinhos em todo o estado do Maranhão. Além disso, os beneficiários também podem receber um auxílio mensal no valor de 500 reais, depositados diretamente em suas contas. Para mim o carrinho representa empreender com mais conforto, com mais dignidade, a oportunidade de trazer um alimento, uma qualidade de vida melhor para a minha família. Gratidão ao governo do Maranhão, ao nosso governador Brandão, ao nosso querido e amado João Batista II, por nos dar a oportunidade de estar dentro desse projeto. É muito bom e agradeço, em primeiro lugar, a Deus e a todos que me ajudaram. Vai ser mais renda para a minha família, porque eu já trabalho 10 anos de vendedor ambulante, só veio para somar a renda da minha família. 10 anos de vendedor no carrinho dentro do governo e agradecer também ao deputado, que ajudou muita gente, se não fosse ajudar dele, eu mesmo nunca conseguia. Em primeiro lugar, tem que agradecer a Deus, e segundo, porque promover isso aí para ela, para ela aumentar a renda dela, isso vai ser muito gratificante. Vai melhorar, eu ia mandar fazer um, mas como eu já ganhei, senão vou mandar fazer. A celebração do Dia do Trabalhador em Pinheiro não se limitou apenas à distribuição de carrinhos. Houve também a entrega de cestas básicas e prêmios, reconhecendo o trabalho árduo e a dedicação da classe trabalhadora local. Como sabemos, com o apoio do governo do estado, junto ao ex-prefeito Filouca e o atual deputado estadual, João Batista II, é uma demonstração da junção de governo para governo. Só tenho que ganhar porque temos hoje um representante na Assembleia Legislativa, que é o deputado Silvio, que levou essas demandas até o governo do estado do Maranhão, através das secretarias, e em pinheiro só tenho que agradecer. Isso aqui representa quando a gente tem um deputado que luta para trazer benefícios para a nossa cidade. O próprio município não fez nenhum evento no Dia dos Trabalhadores e, segundo, com a sensibilidade, foi buscar benefícios para cá, 22 carrinhos, outros prêmios para a nossa população, entendeu? Então, Pinheiro merece. Um dos prêmios mais visados da noite foi uma roçadeira, com valor estipulado em mais ou menos 3 mil reais, desejada por quase todos os espectadores. No final, o seu honorato Ribeiro foi o grande felizardo e a emoção de receber o prêmio foi gigantesca. Vai ajudar bastante lá no trabalho, lá no quintal, né? O senhor já trabalhava com ela? Eu não sei quanto eu pegava, mas agora vai melhorar mais, né? Porque a gente trabalha melhor, né? O evento, conduzido pelo deputado estadual João Batista II, foi mais do que uma simples iniciativa política. Foi uma demonstração de apoio e solidariedade àqueles que labutam diariamente em busca do sustento. Hoje, gente, como deputado, é um prazer agradecer o governo do estado. É um programa bonito de se ver, onde a gente consegue trazer mais de 20 carrinhos para a nossa cidade, onde, além do carrinho, vem uma bolsa para incentivar, para movimentar e fomentar a nossa economia do momento que a gente sabe que está vivendo. O deputado de diversas lideranças políticas no evento, ressaltou a importância e o impacto do programa Minha Renda e as iniciativas semelhantes, destacando a necessidade contínua de apoio e investimento daqueles que estão na linha de frente da economia. E a gente está aqui favorecendo as pessoas que menos são favorecidas. Então, a gente só tem a agradecer por isso. A gente só tem a agradecer pela participação de estarmos aqui junto com as pessoas que estão aqui colaborando, as pessoas que estão aqui juntamente conosco, agradecendo o carinho, o aperto de mão, o agradecimento porque esse grupo aqui, nós estamos unidos hoje, um propósito. Propósito de trazer benefícios para a nossa população. Neste Dia do Trabalhador, Pinheiro testemunhou não apenas uma distribuição de recursos, mas um investimento no potencial e na dignidade de sua população trabalhadora. Eu, como deputado, é uma bandeira que nós vamos defender, buscar emprego, geração de renda. Quero agradecer ao governador Carlos Brandão. Eu, como deputado, não poderia deixar de entregar nessa data tão especial, que é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e dizer que é gratidão. Como amigo, como empresário, vou fomentar e vou continuar ajudando, sim, essa classe que eu sei que gera emprego e renda.